E se tem mais motos e carros nas ruas, mais chances de acidentes. Aqui em Goiás, no âmbito legal, muitos desses acidentes são resolvidos por meio do programa Justiça Móvel de Trânsito, criado há 10 anos pelo Tribunal de Justiça do Estado. De lá pra cá, cerca de 90% dos casos atendidos resultaram em acordo entre as partes envolvidas. Mas quem vai contar tudo isso pra gente é a repórter Jane Borges. Boa tarde, Jane. Onde é que você tá? Conta pra gente. Boa tarde, Liliane. Tô num lugar diferente, né? Eu estou dentro do automóvel da Justiça Móvel. E pra explicar um pouquinho como são feitos esses acordos, eu estou com a conciliadora da Justiça Móvel aqui de Goiânia, a Larissa Caixeta. Larissa, como é que eu faço pra eu acionar esse automóvel pra tentar resolver o meu problema de trânsito? Boa tarde. A Justiça Móvel de Trânsito foi criada pra atender com rapidez e eficiência os acidentes de trânsito. Então, quando alguém aciona a Justiça Móvel, a viatura vai até o local do acidente e o conciliador tenta compor ali a situação através de um acordo. Se os condutores estiverem dispostos a fazer essa conciliação, o conciliador já redige o documento na hora, eles saem do local do atendimento com uma via em mãos desse acordo. E a via que fica com o conciliador é homologada por um juiz se transformando numa sentença irrecorrível. Caso os condutores não consigam chegar nesse consenso, serão colhidas provas pra uma futura instrução processual. Mas você estava me dizendo que nem todos os acidentes de trânsito podem recorrer à Justiça Móvel. Quais são esses acidentes? A Justiça Móvel de Trânsito atende acidentes que não haja vítima. Ou seja, nós temos impedimentos pra atender acidente que alguém se machucou em relação a esse acidente, que envolvam veículos oficiais ou então que sejam em decorrência de ilícitos penais. E como chamar, como acionar a Justiça Móvel? Nós temos dois telefones pra acionamento, o 3261-9077 e o 3018-6119. Então tá bom, é isso Liliane. É muito fácil, é simples e qualquer pessoa pode chamar aqui dentro de Goiânia, e tem outras cidades também como Anápolis, Itumbiara, Goianésia e Uruaçu. É com você aí no estúdio. Obrigada, Jane. Bacana que a estrutura tá toda montadinha aí, vai direto até o local, já resolve tudo rapidinho, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Boa tarde. Obrigada. Obrigada.